Música Fala galera tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão Silvoneiro Bem vindos para mais um vídeo Hoje eu vou fazer um vídeo mais super super legal E eu recebi muitas mensagens Sobre a minha sanfona Robert Então eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês um pouco De como ela funciona As vantagens dela O que tem nela de legal O que eu aprendi nesse tempo que eu estou com ela Mostrando algumas funções e funcionalidades dela para vocês E quem sabe você futuramente queira investir em uma Então aqui eu vou dar a minha opinião, a minha visão do que eu aprendi E fique até o fim do vídeo que tem muita coisa legal Que eu vou mostrar para vocês aqui Ok? Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Fechou? Então bora para o vídeo Bora! Hora do show! Bom pessoal, você que tem curiosidade De saber como funciona a Roland Como é o acordeão Roland Primeiramente você tem que entender que é uma sanfona Um acordeão digital Fala! Não me diga! Certo! Isso não significa Para a maioria das pessoas Que eu toco sem fazer nenhum esforço Sim, ó Tem que abrir o fole Para tirar o fole Tá? Como um acordeão acústico normal Só que tem algumas vantagens A Roland Que isso facilita porque a gente toca há muito tempo Por exemplo, a Roland Além de ser um acordeão muito mais leve Tá? Uma 120 bass leve Ela por ser digital Não tem aquele perigo dela desafinar Se é que vocês me entendem Ela tem manutenção? Tem manutenção Sim Só que não é tanto como uma sanfona acústica Um exemplo que acontece bastante Quando a gente viaja, por exemplo Acontece que às vezes a palheta pode quebrar Desafinar E você vai numa cidade que às vezes não tem o luthier para arrumar E aí como é que fica? A Roland já não tem esse problema Você pode ter a tranquilidade De chegar no seu local de show Lugar Tocar De boa Porém Sim, ela tem manutenção E se você cuidar direitinho Bem Como qualquer instrumento Ela vai ter uma manutenção mínima Certo? Uma das vantagens também da Roland Que eu gosto bastante As funções, por exemplo De surdina Você que toca em apartamento Aqui, por exemplo Eu estou no som alto dela Mas se eu colocar surdina, por exemplo Fica mais abafado E além disso Tem a opção de fone de ouvido Você que às vezes tem um horário à noite Para estudar Para tirar suas músicas Você pode colocar um fone de ouvido nela E só você escuta o som Isso é uma vantagem muito Mas muito grande Por isso Que eu particularmente Gosto De tirar minhas músicas à noite Porque a minha esposa está dormindo E eu falo Ah, agora eu vou poder tirar E não incomodo ela Não incomodo a minha avó Que mora aqui na casa de baixo A minha tia que mora aqui do lado Então Para mim É uma grande vantagem Uma das coisas mais legais da Roland também Que eu aprendi É colocar os sets De outras sanfonas Por exemplo A minha aqui Eu estou Super Sexta Escandale Super Sexta Mas Eu também tenho No banco de dados da minha Eu tenho a Super 8 Todeskine Eu tenho também A Juliette Eu também tenho O que mais que eu tenho aqui A Dallapê Então Essas que eu tenho Tá Mas eu posso Mas eu poderia ter colocado também A A da Pietanese A da Justose Isso É uma coisa muito legal E gente É Muito 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 Similar Tá Eu já fiz testes Com As acústicas ao vivo E fica Igualzinho Tá Tem gente que fala que não Que isso não é verdade Que tá longe disso Essas são pessoas que têm a cabeça fechada Sabe Não conseguem expandir Não conseguem falar assim Não Realmente O acordeão digital É um acordeão legal É um acordeão que tem muito benefício Né E olha Eu gosto dos dois Tanto do digital Como do acústico Só que hoje Depois de 15 anos Tocando e tal Pra mim A digital Supre muita coisa Entendeu E ter Da minha sanfona Todos esses 7 É uma vantagem Muito grande Uma das Desvantagens Por exemplo Do meu modelo Da 7X É que Pra carregar ela Ela precisa de uma Pedaleira Eu vou deixar uma foto Pra vocês aí Verem Tá É a única coisa Que eu não entendi Por que a Roland fez isso Sendo que a FR3X A 4X E a 8X Que é da mesma Variação Da X Da modelo X Não precisa disso É uma fonte Bateria E tal A 3X Se não me engano Ela é a pilha Também Tem pilha nela Mas A 7X Tem a pedaleira E na época Que eu comprei Eu não sabia disso Eu achei o máximo Porque Você pluga É um cabo Bem grosso Você pluga Ela e tal Dá pra você controlar Os 7 Dá pra você controlar Muita coisa Na pedaleira Mas pra mim Não tinha necessidade Nenhuma Só pra carregar Mas É uma das desvantagens Que eu acho Não tinha necessidade De ter essa pedaleira Eu acho que isso poderia ter feito Uma fonte Como todas as outras Né Porque gente Pra achar Essa pedaleira difícil Se ela queimar É um dedo zacuda Pra consertar Nossa senhora Então Essa pra mim É uma desvantagem Desse modelo aqui Mas também soma Ah E também A questão da bateria dela A bateria dela É um pouco diferente Das outras Tá Eu falo questão De voltagens Amperagens Quem mexe com isso Sabe o que eu tô falando Não é só chegar lá Assim Ah vou comprar uma bateria Da rola De colocar Não Tem que ser uma bateria Exclusiva Da 7X Por isso Que quando você for Comprar Tem que ser Exclusividade Do modelo dela Porque senão Não vai dar certo Bom Hoje no mercado Existem vários Modelos de Hobbit As que eu conheço Particularmente Que eu já vi Já toquei É a 3X A 4X A 7X E a 8X Tem os modelos FRS Que são os modelos Anteriores Um pouquinho anteriores Também estão aí Tem uma galera Que tem Mas eu nunca vi Isso em Tocano Eu nunca toquei São modelos Que eu conheço Se você pesquisar Esse modelo Você acha ainda Para vender Você acha No mercado São modelos Muito bons Ah e também Tem a FR1X Também Tem a A1 Que é uma pequenininha A mais simplesinha Da Roland Mas também tem ela Inclusive um aluno Meu tem Se eu não me engano E estuda de boaça Boaça mesmo Bom Agora chega de falar Um pouco da Roland Já falei até demais Sobre ela Agora eu vou mostrar Para vocês As funções Que tem na Roland Bom Como vocês podem ver Nós temos aqui Vários timbres Nós temos aqui O Master Basson Bandoneon Cello Harmonium Orgon Acordeon Violim Musete Celeste Flauta Clarinete Oboé E pico É muita coisa Né Eu não vou demonstrar Todos aqui Mas o som É lindo demais Então assim O som É espetacular Não tem nem o que falar Né Além dos timbres Que nós temos aqui Nós temos os timbres Né Orquestrais A Roland Ela tem um botão Aqui Orquestra Né Na minha Que é um botão cinza Na hora que eu aperto Na função Eu mudo Os mesmos botões Só que ela vira Agora uma orquestra Então aqui Eu tenho um piano Né Eu tenho aqui Um sax E gente É uma vantagem legal De se fazer um trem Diferente De não fazer um Ó Um clarinete E dentro De cada Banco de dados Aqui As vezes Igual no piano Tem um piano E no mesmo piano Tem um trompete Usado né Então assim É muita coisa Tem um sax Mais lá Ó Ó O boé Um violim Tem uma coisa Eu gosto demais A roda Que eu acho Diferençaça Nela É isso aqui Isso aqui é legal demais Né É como se fosse Aqueles Eu chamo de back vocal Mas tem um nome Específico Né Aqueles cantores de jazz Que fazem Eu acho legal Eu brinco com isso Nos shows Os cantores Morrem de rir Mas assim Lógico É no momento certo Né Tem também Aqui Strings Se eu fazer Muita coisa legal Tem Bandolim Se eu brincar Tem muita coisa Tá Então É um diferencial Muito Mas muito Legal Que eu gosto Da Holland Tá Agora eu vou mostrar pra vocês Um pequeno vídeo Das regulagens Gerais De pertinho Pra vocês darem uma olhada Bom pessoal Como vocês podem ver A Holland Ela possui Algumas regulagens Tá Esse é o botão Data Center Aqui que é o botão Principal pra gente Regular O visor Tá Aqui nós temos O botão de menu Certo Up Down Né Jump Right Que é pra você Poder Escrever Pra você poder Fazer Manuseio Dentro Do painel Da Holland Tá Nós temos O volume Ok O balanceamento Isso aqui é legal Porque acontece Às vezes eu quero Um pouco mais de teclado Né Nas teclas Às vezes eu quero Mais baixo Então eu posso Com essa regulagem Ter esse movimento Tanto mais pra teclas Como pra baixo Tá Esse botão Aqui é o set Aqui quando eu tenho Um banco de registros Da Holland Os sets dela Que eu posso Colocar Eu posso Selecionar Com apenas Esses botões Aqui Os sets Eu posso Colocar Às vezes eu quero Uma escandala Super sexta Posso colocar Dalape Posso colocar Juliette Qualquer Timber Que eu tiver No banco De dados Certo Pra cá Nós temos O botão Power Né Pra ligar Nós temos A surginha Isso aqui Sabe aqueles Abafadores Que tem Nas acústicas Aqui eu posso Colocar o som dela Um pouco mais Abafado Um pouco mais baixo Ou eu posso Simplesmente Deixar ligado Ou desligado Tá Aqui eu tenho O delay Né Pra quem conhece Essa função Aqui Eu tenho O chorus Ou a galera Chama de choros Também E tem o reverb Tem essas funções Aqui também E aqui embaixo Como vocês podem ver Entrada de fone Né Estéreo E mono Tá vendo Tem uma entrada Direitamente As vezes eu quero Uma entrada Só pro baixo E essa aqui É estéreo Que já liga as duas Certo Vamos vocês verem aí Que bacana Bom Assim como No teclado Nós também Temos Funções No baixo Sim Por exemplo Aqui é um baixo Normal Aí tem Essa aqui Essa aqui Essa aqui Tá Mas além Além disso Além disso Tem uma função Que eu gosto demais De brincar Que é essa aqui Que é o Fingerstyle Isso aqui é massa Demais Brincar com Esse tipo De best Só que aqui Já Bota o sanfono Novamente Tá vendo Então é só Essa primeira Parte do baixo Que faz Isso aqui É muito legal Tá Sem contar Que dá Fazer Fio mais pesado Ó Dá pra fazer Aquele best Do pico teclado Tá vendo Dá pra fazer Ele mais um pouquinho Né Diferente E aqui Lembra Do aquele best Mais grandão Sabe Aquele que põe em pé E fica com o dedo Aqui e tal Esse aqui Então gente Dá pra fazer Muita coisa É um É muita Muita função Por isso Que tem que estudar Bastante E as vezes Você não consegue Nem pegar tudo De primeira Né Você tem que pegar Uns pouquinhos Como eu fui fazendo Agora eu vou mostrar Pra vocês O visor Tá O que eu vejo Quando eu mudo Tudo isso aqui As funções O que eu fico vendo Aqui no painel Bom pessoal Como vocês podem ver aqui Tá Essa aqui É O visor Da Roland É o que eu vejo Né Quando eu ligo A sanfona Como vocês podem ver aqui Ó A formação do baixo Tá vendo O timbre Que está Agora E quando eu mudo Para as orquestrais Né Aqui E seleciona Eu vou dar um exemplo Aqui Por exemplo Quando eu mudo Para um timbre Olha o que acontece No visor Ó No set Ele muda lá Tá vendo Dá para outra aqui Cello Dá para outra aqui Basson Então Então Quando eu quero voltar Né Master Aí vamos supor Que eu quero mudar Para Né Lá em cima Tem um botão Orquestra Na Na Roland Que é um botão cinza Que eu vou mostrar para vocês No vídeo Que eu já deve ter mostrado Que ele vai lá para cima Tá vendo Nesse momento Eu apertando os botões Ele muda Eu já não necessito mais do fole Tá vendo Aqui já está orquestrado Certo Sax Harmônio Violinho Então é onde mora o segredo Às vezes eu quero usar Uma orquestra E um do sanfona E aqui entra o botão Né Aí é onde entra A barra de desmanche Né Que tem na lateral do acordeon Que eu posso Ó Tá vendo que troca Se eu quiser tocar o violinho Uma música E aí Que quiser voltar para o acordeon Com apenas um toque Eu posso selecionar Isso é muito legal Tá Lembra do botão menu Que eu mostrei Eu entro no menu E com esse botão Do data center É onde eu me locomovo Dentro dele Ó Aqui eu controlo tudo Eu posso fazer Minhas próprias criações Também Editar Orquestra Tá vendo Posso fazer Várias coisas legais Certo Ó Tudo apertar De um botãozinho Vamos supor que eu quero Entrar aqui No sistema de fole Que é o próximo vídeo Que eu vou mostrar Para vocês aqui Uau Viram aí? Agora Eu vou mostrar para vocês Também A regulagem de fole Por quê? Porque esse Amigão aqui Muitos falam assim Ah, mas você não abre o fole Ah, mas você não fica Fazendo movimento Gente Dentro da rola A gente tem umas regulagens De fole Eu posso deixá-la mais pesada Mais leve Muito mais leve Muito mais pesada Isso vai variar E agora vocês vão entender Nesse vídeo Por que Que tem essa função Tá Mas é basicamente isso Eu deixo Para não ter Aquele tanto de esforço Para as costas Do ele também Eu já cheguei num ponto Que eu quero Mais conforto E mais música Né Então por isso Que eu faço regulagem Dá só uma olhadinha Bom pessoal Entrando aqui Nesse sistema Eu tenho um sistema De foles Tá Olha só Tá vendo aqui Below curves Aqui é onde eu controlo O fole A pressão do fole Por exemplo Essa que eu estou É a X-Heavy Que é Como se eu estivesse Tocando mesmo Um acordeon acústico Tá Eu realmente preciso Fazer uma força maior Para que o som Saia maior Eu tenho aqui Se eu girar Eu tenho a Heavy Que é um Pesada Né Eu faço força Mas o som já sai Um pouco mais alto Eu tenho a Standard Que é o que Eu não preciso fazer Uma força muito forte E o som vai sair alto Eu tenho a Light Que eu não faço força E o som sai bem alto E eu tenho a X-Light Que eu não faço força Nenhuma E o som sai Muito Mas muito alto E é onde as pessoas falam Ah, mas Você Não mexe o fole Justamente por causa disso Porque a Roland Me dá Essa vantagem As vezes O sofoneiro Tá tocando Horas e horas Já tá cansado E ele quer tocar Um pouco mais leve Mas que não perca o som E ele vem aqui E configura Tá Mas eu deixo a minha Sempre aqui Porque eu gosto E aqui Pessoal Nessa barra lateral Aqui Vocês podem ver Tem essa regulagem Tá vendo Do fole Também manual Tá vendo Que a minha Aqui eu deixo No mínimo Porque eu quero O mínimo de pressão Se eu colocar No máximo Ela vai ficar Muito mole E não vai ficar Legal Eu sempre deixo Ou aqui Ou no nível 4 Tá Que é aqui Ó Ó Tá Se eu deixar Muito Ela vai ficar Muito molenga E acaba que não fica legal Tá Mas aí Pra vocês verem Como funciona O sistema de Fole No visor Bom Agora chegou na parte Que eu mais Gosto da Roland Eu tenho certeza Que você vai gostar Demais Mas antes De eu mostrar Tá gostando do vídeo Se você chegou até aqui Deixe seu like Pra nós Se inscreve no canal Não custa nada Ajuda demais No meu trabalho Tá Se você tá Conhecendo tudo isso Pela primeira vez Na Roland Deixa o like aí Tá Se você sabe Tanto que isso Me ajuda Fechou Bom A Roland Tem uma função De MIDI Tá Playback Posso colocar aqui Várias músicas Pra me poder Acompanhar Tocar Fazer um show Sozinho Se eu quiser Tudo na Roland Vou dar um pequeno Exemplo pra vocês Aqui Eu apertando Os botões Aqui Eu entro Dentro Da função Do pendrive Que tá aqui Na Roland E aqui Eu vou dar um pequeno Exemplo Por exemplo De loop Eu quero um loop De funk Que eu toco bastante Com os meninos E aqui Eu dou só Posso também Colocar outros tipos De Eu já vou passar No more Let's Let's No more Let's Além disso Além disso Colocar esse tipo De loop Posso colocar Loop de shot Loop de vaneira Tudo pra me treinar Se eu quiser Posso também Colocar os famosos VS Pra quem não sabe O que é VS Se você can Você doesn't Me Amém. 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 Então assim, dá pra fazer muita coisa e também dá pra fazer um diferencial que é o que? Com a contagem, pra quem não sabe fazer com a contagem, por exemplo. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, quatro. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. atrás, porque é um instrumento muito bacana, com muitas vantagens, fechou? Então, esse é um vídeo que eu fiz com muito carinho para vocês, mostrando o que eu aprendi, as condições da Roland, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ó, vamos que vamos, porque tudo é possível, se você tem um sonho de apresentar o seu fono, corra atrás, tá, porque nunca é tarde, tá, é só correr atrás que você consegue, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo, fui!